Afinal, qual é a melhor conta que você pode abrir aqui no Brasil para você conseguir receber em dólares do exterior? Vou mostrar ao longo desse vídeo algumas plataformas que você pode usar, tanto se você for pessoa física, né? Receber no seu CPF, nome de pessoa física, quanto se você tiver uma empresa, algumas opções de contas internacionais que você pode ter, pode abrir aqui no Brasil de maneira 100% gratuita para receber dólares na sua conta aqui no Brasil e não ser obrigado, de fato, a transformar isso em reais, se você não quiser. Você pode, por exemplo, nessas contas internacionais, deixar o seu saldo em dólares, que acredito que seja a sua grande intenção ao abrir uma conta em dólar aqui no Brasil. Então nesse vídeo eu pretendo trazer um material bem completo, comparando as principais opções que hoje tem no mercado, no momento que eu gravo esse vídeo, obviamente, mostrando também a respeito dos custos e da usabilidade de cada uma dessas plataformas. No final eu vou fazer aí uma avaliação de cada uma delas e vou dar aí a minha nota de qual é a plataforma que eu acho mais bacana para ter uma conta em dólar aqui no Brasil, para fazer esses recebimentos do exterior. Bom, antes de partir para o conteúdo, se essa é a primeira vez que você chega aqui no meu canal, muito prazer, meu nome é Rafael. Aqui nesse canal basicamente eu falo sobre dolarização do patrimônio, então eu mostro como brasileiros conseguem se expor ao dólar, investir também em ativos, construir investimentos, carteiras de investimento, que sejam cotadas em outras moedas que não sejam apenas o real. Mostrar que apesar de você estar aqui no Brasil, você não precisa ter um patrimônio 100% em real, você pode sim expor a sua vida financeira a uma moeda forte como o dólar e não precisar ficar sofrendo sempre que o real se desvalorizar em relação às moedas globais, como a gente está vendo aqui, por exemplo, em 2020, 2021, ou independente do momento que você esteja vendo esse vídeo, na verdade. Então se você tem interesse pelo tipo de assunto desse vídeo daqui, é bem provável que os outros vídeos do meu canal também vão ser do seu interesse. Então pra garantir que você não vai perder esses conteúdos, pra garantir que o YouTube vai te recomendar sempre que eu postar um material novo aqui, clica no botão de se inscrever e não esquece de clicar no curtir. Isso vai ajudar bastante, tanto pra mim quanto pra você, pra você ter acesso aos novos conteúdos que eu postar aqui no canal. Bom, indo direto pro assunto, eu separei duas principais plataformas aqui por onde você pode receber em dólar aqui no Brasil. Na verdade, três, vai. Vou mostrar três plataformas por onde você pode receber em dólares aqui no Brasil. Duas delas são contas internacionais e uma delas é um sisteminha de câmbio, né? Você não abre de fato uma conta, mas você consegue receber em dólares e converter isso pra reais de maneira muito simples também. Bom, o link pra todas essas plataformas eu vou estar deixando aqui tanto na descrição desse vídeo quanto no primeiro comentário fixado. Então se você quer abrir a sua conta lá, só procurar aqui embaixo na área dos comentários ou da descrição e clicar por lá, tá bom? Pra receber um dinheiro de exterior, você basicamente vai precisar de algumas informações internacionais pra recebimentos em dólar, tá? Em geral, você vai precisar de um código de SWIFT, né? De uma instituição que receba em dólares, você vai precisar de um código geralmente ABBA ou de algum IBAN pra você receber, né? Que são termos de remessas internacionais. Ou seja, quando você transfere dinheiro lá de fora daqui pro Brasil, você precisa utilizar a rede SWIFT, que é essa rede que pede alguns dados específicos de banco que você só consegue abrir em alguns locais específicos. Por exemplo, se você tem uma conta no banco, você abriu uma conta no Banco Brasileiro aqui e você não vai receber um SWIFT, você não vai receber um ABBA. Então isso tem que ser uma coisa muito solicitada explicitamente dentro do banco que você tem ou você pode também recorrer a contas internacionais, como é o caso que eu vou te mostrar agora, tá? Bom, a partir de agora vocês já vão estar vendo o meu celular aqui, né? A tela do meu celular aqui ao meu lado e vocês vão poder ver exatamente tudo que eu estou fazendo aqui dentro. Bom, essa aqui, essa primeira plataforma é a plataforma da Nomad Global. A Nomad Global é uma plataforma basicamente que a grande funcionalidade dela é a questão da conta internacional, tá? Então ela permite que você transforme seu saldo de reais em dólares e dólares em reais. Então, de maneira super tranquila, o aplicativo deles é bem, tem uma usabilidade bem tranquila e uma grande vantagem também é que eles permitem que você aplique o seu dinheiro aqui, tá? Em algumas carteiras pré-moldadas. Eu já fiz um vídeo especificamente sobre a usabilidade, sobre como funciona o aplicativo da Nomad Global, contando também a respeito do background da equipe da Nomad Global, que é uma equipe de nome. Então você pode checar esse vídeo, vou estar deixando o card aqui, também vou estar deixando esse vídeo na descrição, tá? Recomendo caso você demonstre algum interesse nessa plataforma. Então aqui basicamente é a parte de investimentos, onde você consegue ver que tem três tipos, tá? Aventureiro, explorador, cauteloso. Aqui você poderia, por exemplo, depois de um recebimento em dólares, deixar o seu dinheiro aplicando. Mas o que a gente quer mesmo é a questão do recebimento em dólares, né? Como é que a gente faz para receber em dólares aqui pelo aplicativo da Nomad? Basicamente você viria aqui em perfil. Depois que você clicar em perfil, você vem aqui em dados da conta. E aqui na parte de dados da conta, você vai ver que você vai receber uma conta bancária sua para recebimento de dólares. Então você vê que você tem uma conta realmente de fato, né? Nesse banco parceiro deles aqui, que no caso é o Evolve Banking Trust. E aí você tem o seu código SWIFT, você tem o seu ABBA, você tem o seu WATCH, né? Que são para, geralmente, transferências domésticas. E você tem também o número da sua conta. Então você pode simplesmente depositar dólares aí, vai cair aqui dentro do seu aplicativo e você pode fazer a conversão direta aqui dentro da conta da Nomad. Então isso é uma tremenda vantagem para quem precisa receber algum pagamento como pessoa física, tá, pessoal? Sempre tomando muito cuidado, que se você tem um pagamento para receber em uma empresa, você não pode transferir a sua pessoa física, porque a operação de câmbio não funciona assim, vai dar rolo, enfim, não recomendo. Mas se você vai receber na sua pessoa física, transfere aí e é super simples, é uma maneira muito, muito tranquila de você conseguir receber em dólar aqui no Brasil através de uma conta realmente digital e internacional. A segunda conta que a gente tem é a conta do BS2, que vocês já estão vendo aqui também. O BS2 é um banco brasileiro, tá, um banco já antigo brasileiro. E eles têm dentro do aplicativo deles, no caso de pessoa física, uma conta corrente, onde você abre uma conta digital grátis. A conta de investimentos, onde você consegue investir na Bolsa de Valores também. Eles cobram, aí sim eles cobram uma tarifinha, né, para você investir, mas é também barato. E tem a conta internacional. Eu também já fiz um vídeo específico sobre a conta internacional aqui no canal. Então eu vou estar deixando o card aqui. Recomendo também que você assista para conhecer mais por dentro o aplicativo, que não é o foco desse vídeo, tá? Só vou mostrar realmente como é que faz a questão de recebimento. Mas basicamente a abertura da conta internacional é grátis. Você também recebe um cartão internacional para fazer compras em dólar sem precisar pagar IOF, por isso. Então já vale muito a pena. E aqui na conta internacional você também, mesmo esquema, consegue fazer essa transação, né, de reais para dólares e de dólares para reais. Para você descobrir quais são os dados da sua conta para recebimentos em dólares, você precisa vir aqui, aqui, dados da sua conta também. E aqui ele vai te informar. A moeda aceita é o dólar. Aqui está o nome completo, o nome do banco, o seu código SWIFT, o número da sua conta. Então aqui no caso do Banco BS2 ele usa uma estrutura, né, que é mais comum geralmente em remédios internacionais, que é um banco beneficiário e um banco intermediário. Então aqui nos dados da conta do Banco BS2 é o que a gente encontra mais comum realmente, que é você ter a estrutura de recebimento em dólares de um banco beneficiário, né, um banco final e um banco intermediário. Isso é normal para quem vai fazer remédios internacionais, tá? Então pode ficar tranquilo. E aí basicamente o seu dólar entrando aqui na sua conta, você pode fazer rapidamente essa conversão de dólares para reais. E aí como é que você faz para fazer essa transferência de dólares para reais ou de reais para dólares? Você vem aqui na sua conta internacional e clica em converter moeda entre contas. Então basicamente ele transfere da sua conta internacional, pega o dólar que está na sua conta internacional e já transfere em reais para a sua conta corrente. Por isso que obrigatoriamente para você ter uma conta internacional no BS2, primeiro você precisa abrir a conta corrente, porque é por lá que você fica fazendo esse manuseio, né, de conversão entre reais e dólares. Essa é a parte de pessoa física deles, tá? A outra vantagem do BS2 é que eles têm também uma plataforma de pessoa jurídica, ou seja, se você presta serviço como PJ, ou MEI, ou MEI, ou qualquer coisa que seja, e precisa receber em dólares no exterior, existe uma plataforma específica para você abrir sua conta do BS2 como PJ e você também consegue abrir a sua conta internacional por lá, que é essa que eu vou te mostrar agora. Bom pessoal, aqui eu já estou dentro da conta do aplicativo do BS2, tá? Eu já tenho uma conta PJ aqui, mas você consegue também abrir muito fácil. Já falei, mas vou repetir, né, estou deixando o link de abertura de todas essas contas que eu estou falando aqui no primeiro comentário na descrição desse vídeo. Então aqui você tem plataforma completa do PJ, Internet Banking, tal, tudo que você tem em uma conta PJ normal, tá? Mas a grande vantagem é que você tem a conta internacional. Então você vem aqui, conta internacional. Bom, é aqui mais ou menos o que eu já tinha explicado, né, mas isso no caso aqui para o PJ. Bem-vindo a sua conta internacional, a conta em dólares da sua empresa, com a conta internacional BS2, empresas a sua empresa pode receber e efetuar remessas internacionais de forma simples, digital e segura. A conta pode ser usada para recebimentos de ordem e pagamento de fontes internacionais como Google, Spotify, AdSense e outros. Cartão digital, você também recebe um cartão de débito virtual, que a sua empresa pode fazer pagamento de serviços de recorrência internacional, compras e movimentações. Quero abrir minha conta. Vou abrir minha conta aqui, você vai precisar ler os termos, né, declarar que concorda. E bom, pessoal, a intuição aqui vai ser muito parecida com a intuição da conta internacional do BS2 para a pessoa física, tá? Não muda nada. Você vai fazer a sua conversão da conta internacional para a sua conta corrente de pessoa jurídica. A única mudança mesmo é que você tem que precisar separar o que é uma conta internacional de pessoa jurídica e o que é uma conta internacional de pessoa física. Fazendo essa diferenciação, né, você já consegue aí fazer seus recebimentos internacionais sem problema nenhum. Só para não ficar muito repetitivo, para não mostrar novamente a plataforma do BS2, eu vou passar agora para uma outra alternativa de como você consegue receber em dólares aqui no Brasil. Outra forma é através de plataformas digitais, tá? Existem várias aí no mercado plataformas digitais de câmbio. No caso, não são contas internacionais, porque quando você receber um dólar, esse dólar automaticamente vai ser convertido para reais. Mas pode ser que você tenha interesse maior por esse tipo de formato, né? Mas, só para deixar claro, os dois últimos formatos que eu te mostrei, você consegue receber em dólares e armazenar isso de fato numa conta em dólares que você tem acesso a um cartão e pode usar. Essa aqui é uma plataforma onde você vai receber em dólares e automaticamente vai ser feita a conversão em reais e o depósito vai ser feito na sua conta bancária em reais. Então existe essa leve diferença, tá? Com a intuição, aqui basicamente eu estou mostrando a plataforma de câmbio online digital, né, do escritório que eu trabalho. Eu trabalho no mercado de câmbio, se você não sabe, mas já falei em outros vídeos aqui. E aqui você tem o tipo de dar remessa, envio, né, se você estiver enviando dinheiro para fora, não é o caso. É recebimento. E aí você precisa informar de quem você vai receber. Ah, só reforçando, isso aqui é para pessoa física, tá, pessoal? Por enquanto, geralmente, né, a grande parte dessas plataformas aí só funcionam com pessoa física. Recebimento de quem você vai receber, e aqui você pode, basicamente, você tem três principais maneiras que você consegue receber nessa plataforma. Que é ou você recebendo de outra pessoa, então, ah, minha namorada está me enviando, meu pai está me enviando, minha mãe está me enviando, um colega está me enviando dinheiro aqui no Brasil, beleza? Eu mesmo. Tenho uma conta lá fora, mas preciso trazer dinheiro aqui para o Brasil. Estava morando nos Estados Unidos, agora vou morar aqui no Brasil de novo. Estava aqui, a grande vantagem, né, ou uma vantagem, não é muito tópico desse vídeo, mas é que você pode receber em outras moedas que não sejam só o dólar. Então, ah, estava na Europa, preciso trazer dinheiro para o Brasil. Estava na Inglaterra, preciso trazer Libra para o Brasil. Você consegue, além do dólar, outras moedas, tá? E aí, eu mesmo, seria no caso de você trazer de uma conta bancária sua lá de fora para uma conta bancária sua aqui no Brasil. E outra forma é Google AdSense, né? Para o caso, se você tem um canal aqui no YouTube, como eu tenho também, ou se você tem um blog e recebe dinheiro de Google AdSense por conta do blog. Se você não sabe o que é Google AdSense, mas se interessou, ah, pô, como é que eu ganhei dinheiro em dólar com o Google AdSense? Eu já fiz um vídeo aqui também no canal, explicando sobre como funciona essa questão de pagamento no YouTube, como é que você consegue, inclusive, capitalizar um pouco do seu conhecimento que você já tem, né? Compartilhando isso na internet e ganhando em dólares por isso, né? Que é o que o Google AdSense é, basicamente. Então, que é uma remuneração para quem tem blogs e roda anúncios do Google e para quem tem canais aqui no YouTube que também rodam anúncios. Bom, basicamente eram essas três plataformas que eu queria trazer para vocês. E agora eu vou tentar fazer um, ponderar, né? Quais são as questões dos custos e qual vale mais a pena para se ter. Bom, então eu separei aqui já uma planilhinha, né? Para você dar uma olhada das três plataformas que a gente falou, que foi no caso da Nomad Global, do BS2, plataforma BS2, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, e o câmbio online que eu mostrei por último aqui. No caso da Nomad, vamos lá, estou aqui com as taxas. Taxa de recebimento da Nomad, recebimento isento. Você não paga nada em questão de tarifa fixa pelo recebimento, tá? Você não paga nada. Então, já aí já é uma vantagem. Tanto se for um recebimento via arte, né? Que foi aquilo que eu disse no caso de recebimentos domésticos dos Estados Unidos, quanto recebimentos via aba, que no caso são recebimentos internacionais, tá? Tudo bem se você não souber o que significam os termos, mas assim, só você saber que arte geralmente é quando é uma transferência doméstica, então você transfere de um banco norte-americano pra lá, e a aba é quando você recebe um transferente internacional. Então, alguma outra pessoa de outro país, né, tá te transferindo em dólares pra essa sua conta, então você não paga nada por isso. Quais são os custos de conversão, né, de converter esse câmbio? Custo de conversão vai ser aqui de 2%, essa taxa, o spread cambial, né, que vai ter, e você vai pagar um IOF, tá? O IOF geralmente é de 0,38%, mas vai variar muito do que você tava recebendo o pagamento. Mas o IOF é padrão, porque o IOF é imposto, então isso aí você iria pagar igual em todo, qualquer um, banco, BS2. BS2, se eu não me engano, tá, eles cobram um recebimento de 10, uma tarifa de 10 dólares pra recebimentos internacionais, pra remessos internacionais. Mas, no caso de Google AdSense e Twitch, se eu não me engano, que são duas plataformas que pagam em dólar, é isento, tá? Então eu vou deixar aqui, ó, recebimentos 10 dólares, vou botar aqui, exceto Twitch e Google. Mas assim, pessoal, essas taxas aqui eu tô fazendo com base no que eu tô vendo hoje, no dia que eu tô gravando o vídeo, então, por favor, né, não vá se basear nisso aqui e depois de reclamar. Rafael, eu criei a conta, você diz que era essa taxa e é outra. Pô, se informa, cara, abre o aplicativo lá, dá uma olhada, tá? Você vai abrir a conta pra você, podem mudar a taxa, qualquer banco pode mudar a taxa a partir de qualquer momento. Tô mostrando aqui pra você, mas também faz a tua parte. Por último, aqui a questão do câmbio online, né, que é a última que eu mostrei aqui, que é do meu escritório. Aqui você não tem nenhuma taxa de recebimento, tá? É isento de tarifa. Só que você paga também a grana da conversão, né? Porque ninguém trabalha de graça. Tem o custo pra manter a estrutura no ar. Aqui, se eu não me engano, você pode botar aí por volta de 1,5% a 2%, tá? Então, eu vou botar aqui de 1,5% a 2%. Então, em termos desses custos, é muito parecido, pessoal. É uma taxa já bem competitiva. Se você for comparar, por exemplo, com o PayPal, que cobra quase 5%. Então, IOF, eu tô colocando aqui 0,38%, mas vai depender, tá? Por exemplo, você enviando pra você mesmo, é 0,88%. Mas você exportando serviço, né? Prestando serviço pra outra empresa, por exemplo, Toptal, Twitch, YouTube, Google, aí você já vai... Esse IOF aqui já é isento. Então, basicamente, eu tô botando aqui essa planilha de custos, tiro um print aí. Eu ia até pensar em botar um link, mas, pô, botar um link só pra botar esses custos aqui nem vale a pena. Vou dar um zoomzão aqui, e aí, se você quiser, você tira um print. Basicamente, esses custos aí, se você quiser, você tira um print aí rapidinho. E é basicamente isso. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender como receber dólar em uma conta aqui no Brasil. São algumas opções, tá? Se você tem alguma dúvida com relação ao câmbio, eu já trabalho no mercado de câmbio, então pode ser que nenhuma dessas três opções sirva pra você. Ah, Rafael, eu sou exportador, eu não posso receber nenhuma dessas contas. De fato, não. Pra exportação, o processo é um pouco mais burocrático mesmo. Essas plataformas digitais não pegam muito pra quem é exportador de mercadoria, né? Ah, Rafael, eu exporto fruta, exporto madeira. Aí, no caso, realmente tem que ser por um banco, mas você pode me mandar um e-mail aqui na descrição. Também vou deixar no... Sempre deixo aqui na descrição, a parte pra você encontrar em contato comigo. Se entra em contato comigo, a gente conversa, tá? Sobre essa questão de exportação. Caso nenhuma dessas plataformas sirva pra você. Mas acho que pra grande maioria do público que me acompanha aqui vai servir. Então, é isso. Se você curtiu esse material, não esquece do gostei. Não esquece de se inscrever também pra acompanhar os novos conteúdos aqui do canal. E valeu. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.